A seguir, Hora da Notícia. 82 milímetros foi o volume de chuva registrado em Passo Fundo nas últimas horas. A chuva e o vento forte causaram estragos e morte na região. O andamento da obra na Avenida Brasil em Passo Fundo, o calendário, sofreu modificações. O uso das plantas medicinais, nossa equipe foi até o município de Quatro Irmãos para mostrar o exemplo de um morto medicinal comunitário. E ainda no Dia dos Namorados, a gente vai falar sobre como a terapia de casais pode ajudar no relacionamento. Aqui no estúdio, nós vamos conversar com a psiquiatra Miriam Pezzini dos Santos. Hoje é terça, 12 de junho, é Hora da Notícia. A revitalização da Avenida Brasil em Passo Fundo começou há três meses. E o calendário de obras foi modificado, já que no último mês teve uma pausa na produção de cimento asfáltico em Porto Alegre e também a greve dos caminhoneiros. Veja então qual é a situação da obra. Com três meses de obras, a revitalização da Avenida Brasil ainda está na sua primeira fase, que corresponde ao trecho que vai da Avenida Rui Barbosa até a BR-285. É que esse primeiro momento foi calculado como o mais demorado, já que em relação a outros trechos que precisam de recuperações mais pontuais, esse tem que passar pela reconstituição de pavimento, base e drenagem. Além disso, a pausa na produção de cimento asfáltico de petróleo e a greve dos caminhoneiros fez com que o cronograma fosse adaptado. A gente teve uma influência significativa no nosso cronograma devido primeiramente à manutenção que ocorreu na usina de fornecimento do asfalto em Porto Alegre, na usina Alberto Pasqualini, e posteriormente acarretou com a greve dos caminhoneiros, o que nos atrasou um pouco a execução do asfalto, receber o quê no primeiro trecho. A nossa previsão inicial era de quatro meses, nesse trecho inicial da Rui Barbosa até o trevo da BR-285. A gente acredita que esse impacto da greve e da manutenção da usina nos impacte em um aumento de 20 a 30 dias nesse primeiro trecho. Porém, a gente adiantou esse serviço na questão das drenagens e também alguns serviços de canteiro central que a gente já está adiantando para que a gente diminui esse impacto de atraso no cronograma das obras. Os próximos passos são a colocação da camada final do pavimento e a instalação da calçada nos espaços de passeio. A drenagem continua em andamento e em alguns trechos já foram instalados o meio-fio. Normalizou o fornecimento do material, a gente está sendo acometido pelas chuvas, o que já é previsto no cronograma inicial, porém esse atraso pela manutenção da usina. E pela greve a gente não tem como prever, é uma coisa que aconteceu fora dos nossos planos. Porém, a gente está trabalhando junto com a equipe de planejamento da obra, o setor de engenharia, para que a gente possa diminuir o máximo possível esse atraso no decorrer dos serviços a serem executados. A gente vem trabalhando em meia pista no sentido do centro-bairro para justamente adiantar os serviços que ficaram presos, digamos assim, no cronograma devido à falta de pavimentação. Depois, a conclusão da primeira fase, a próxima etapa vai da Avenida Rui Barbosa à Rua Rodrigues Alves, onde a cada duas ou três quadras, a avenida será fechada totalmente, com desvio pelas ruas Moron e Paysandu. A terapia de casais ou de família tem sido um importante recurso para melhorar os relacionamentos. Na série de entrevistas que nós estamos apresentando nesta semana, aproveitando, é claro, o Dia dos Namorados, comemorado hoje, a gente recebe agora aqui no estúdio do Hora da Notícia, a psiquiatra Miriam Pezzini dos Santos, terapeuta cognitivo-comportamental, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutora Miriam, seja bem-vinda ao PFTV. A gente quer começar entendendo se os relacionamentos de hoje com interferência das redes sociais, da tecnologia, eles são mais complexos do que os relacionamentos de 50, 100 anos atrás. Sim, acredito que sim, né? Em geral, todos os nossos relacionamentos mudaram a partir da globalização, da internet. Os relacionamentos afetivos não tinham como ser diferentes, né? Penso que tem questões positivas e outras negativas, né? Ao mesmo tempo que a internet nos aproxima mais, nos facilita o acesso, o diálogo, é tudo muito rápido, ao mesmo tempo nos afasta também, né? Eu penso que também podem despertar algumas inseguranças, uma conflitiva daqui um pouco desse mundo virtual, que às vezes é idealizado, né? É muito fácil eu ver o que me espera do lado de fora, digamos, esse mundo amplo, né? Que às vezes é idealizado. Isso pode causar também alguns atritos, alguns conflitos no casal. Acho que é importante também saber administrar isso, né? Conversar sobre isso, né? Bom, doutora, os casais que buscam na terapia um recurso para resolver aquele conflito, estão dando um passo muito importante para o relacionamento, para restabelecer a harmonia desse relacionamento? Com certeza, com certeza. A terapia é sempre algo evoluído, né? A autoanálise, saber se conhecer e conhecer o outro, sempre é evoluído, né? É um benefício que com certeza vai agregar, enfim, vai ajudar em N possibilidades, não só no relacionamento. Ao mesmo tempo que um casal, quando opta por fazer a terapia, ele pode ter sim a harmonia do relacionamento resgatada, pode haver ali também a decisão de uma separação. Isso acontece com uma certa frequência? Acontece. Na verdade, o que a gente percebe é que muitos casais passam por conflitos naturais no relacionamento, né? Devido a situações do momento de vida, às vezes um cônjuge não está tão bem psiquicamente, às vezes está com uma ansiedade, uma depressão, enfim. Ou conflitos da vida mesmo, a chegada de um filho, questões financeiras, né? Eu penso que o velho e o bom diálogo ainda é o bom de sempre, né? É o que ajuda e faz com que eu consiga colocar o que é importante para mim, o que é importante para o outro, saber ouvir, mas saber falar também, né? E quando isso não acontece, a terapia vem um suporte para ajudar, né? Uma terceira pessoa capacitada para aquilo, para que possa auxiliar nesse diálogo. Então, a terapia vem também, em alguns casos, como uma fase pré-divórcio. Sim, existe a terapia do divórcio, né? Porque não é fácil um divórcio, né? Não deixa de ser um luto que a gente fala de algo que você programou e desejou que um dia desse muito certo, né? É uma perda. Então, não é fácil lidar com isso. E, às vezes, se misturam questões pessoais mesmo, crenças familiares, às vezes relacionamentos prévios que deixaram marcas, mágoas, né? É importante mesmo essa busca para que fique de uma melhor forma possível. O ciúme é o campeão de problemas nos relacionamentos, doutora? O ciúme, sim, ele é muito presente, mas acredito que seja principalmente pela insegurança individual de cada um, né? A gente costuma falar na terapia de casal, enfim, os estudiosos de casais, que se tem 50-50 no casamento, né? Ou no namoro, enfim. É uma instituição, cada um tem o seu 50%. Se tu não estiver bem com o seu 50%, vai interferir, né? O velho e bom é o amor próprio também, né? Não tem como falar em amor se não falar em amor próprio. Então, vai respingar nos ciúmes, na incerteza, na busca da internet, né? Interfere, sim. Qual a receita, então, doutora, só para a gente concluir, de um relacionamento amoroso saudável? A gente está brincando aqui, é claro que a gente sabe que não existe receita, mas existem alguns fatores que ajudam na boa convivência. Que fatores são esses? A receita, acho que é o casal que faz também, né? Ainda acho que o amor próprio é a base de tudo, estar bem consigo mesmo e o diálogo. Conseguir deixar claro para o meu companheiro o que eu espero dessa instituição, conseguir falar, conseguir dialogar. Essa receita de estar apto a fazer mudanças também, né? Se colocar no lugar do outro, sem possessividade. Ceder um pouco. Ceder, mas eu acho que a base ainda está bem consigo mesma, assim, se é que podemos pensar numa receita, né? Estão aí as orientações para esse dia dos namorados. Doutora, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Bom trabalho para você. Igualmente. Obrigada. Começaram hoje pela manhã as matrículas dos candidatos aprovados em primeira chamada aqui no vestibular de inverno da UPF. As matrículas seguem até quinta-feira, dia 14, conforme o cronograma que foi criado para cada um dos cursos. Esse cronograma, ele está disponível no site do vestibular. A segunda chamada deve, então, ser divulgada na sexta-feira, dia 15. E as especializações e MBAs da UPF estão com inscrições abertas. São 14 cursos disponíveis e as inscrições podem ser feitas até 11 de julho pelo site que aparece aí na tela. Após o cadastro, é necessário entregar a documentação solicitada na secretaria de cada curso. As matrículas serão feitas entre 1º e 4º de agosto. A nossa equipe foi até uma cidade do interior para conferir como funciona um horto medicinal comunitário. É o que a gente vai mostrar depois do intervalo. Orientar e prevenir estudantes e professores sobre as várias situações de violência que podem acontecer na escola. Essa iniciativa vem sendo trabalhada em Passo Fundo através da parceria entre a Secretaria de Educação e CIPAV, um programa que pensa a paz nas escolas. O projeto está na ponta da língua destes alunos da Escola Estadual Alberto Pasqualini, de Passo Fundo. CIPAV! CIPAV! É o projeto da CIPAV que é contra o bullying e a agressão escolar. Hoje a gente vai apresentar a Centopeia, a mascote da CIPAV. Ela quer dizer comissões internas e prevenção à violência e ao bullying escolar. Significa união, que cada pezinho tem que caminhar junto, que a gente tem que, para nós ter paz, temos que todo mundo trabalhar juntos. A gente aprendeu que tem que respeitar os outros, que não pode brigar, não pode bater, porque a gente só faz para os outros, mesmo que a gente gostaria que fizesse para a gente. Porque ensina a gente. Vai deter o bullying e a violência aqui no colégio. Você gostou do projeto. Sim, muito. Melhora muito a escola. Essa foi apenas uma das muitas tardes de atividades que estão programadas ao longo do ano para os cerca de 700 alunos, de 6 a 18 anos, da Alberto Pasqualini. Sempre com essa proposta de dialogar sobre a paz como uma cultura educativa. O início de uma caminhada para a construção da paz na escola. Então, isso, a questão da violência de uma forma geral. Não só a violência física, mas todo tipo de violência. Então, o projeto, ele foi lançado envolvendo toda a escola. E é um projeto de toda a escola. Professores, alunos, funcionários. E é um projeto para ser, não ficar só dentro dos portões da escola, mas para ultrapassar os portões da escola e chegar até as famílias e a comunidade escolar. Termina hoje a segunda amostra do conhecimento integrado, que reúne projetos de pesquisa feitos pelos estudantes aqui do Ensino Médio Integrado e dos cursos técnicos da UPF. A intenção é promover a busca pelo conhecimento antes mesmo dos alunos chegarem aos cursos de graduação a partir da iniciação científica. A exposição dos trabalhos começou ainda ontem. Hoje é o último dia da amostra, então dá para conferir a produção a partir das 7h20 da noite. E as inscrições estão abertas para os cursos técnicos em alimentos, em eletrotécnica, em enfermagem, em mecânica, em radiologia e também em segurança do trabalho. Os interessados devem se inscrever até 1º de julho no portal upf.br barra integrado. Bom, entre a noite de segunda e amanhã de hoje, choveu cerca de 82 milímetros em Passo Fundo. Os ventos chegaram a 86 quilômetros por hora, mas em municípios da região foram mais fortes e causaram estragos. Em Sarandí, uma chuva de granizo danificou casas ontem à noite. Caminhões foram tombados e arrastados pelo vento ontem à noite entre Sarandí e Rondinha. E hoje pela manhã, na rodovia que liga Cochília à Tapejara, também um homem morreu depois que o vento derrubou a casa onde morava em Siríaco. A outra vítima é de Sarandí, uma idosa, perdeu a vida depois que a casa desabou com a força do vento. Em toda a região há registro de queda de árvores e danos em residências. A chuva deve reduzir e o frio deve voltar com força. Veja então a previsão do tempo. Previsão de uma quarta-feira com muitas nuvens pela manhã e sol predominando no decorrer do dia. A quarta será fria, com temperatura mínima de 6 graus e máxima que não passa de 13. A quinta-feira será sem chuva, com bastante nuvens, céu nublado e temperaturas ainda mais baixas, mínima de 3 e máxima que não passa de 10 graus. E hoje tem Feira Ecológica aqui na UPF, até às 5 da tarde, em frente ao Centro de Convivência. Os alimentos vendidos são de cultivo familiar e livres de agrotóxicos. Entre os produtos, a feira oferece frutas, verduras e massas. Bom, a educação ambiental é fundamental para que as pessoas se tornem conscientes sobre a sustentabilidade. E pensando em construir um futuro mais limpo para as próximas gerações, o Colégio Cristo Rei de Maral tem novos hábitos na rotina escolar. Reduzir impactos ambientais de resíduos sólidos e contribuir com práticas sustentáveis. Essa é a proposta do Projeto de Educação Ambiental do Colégio Cristo Rei. E olha só, os pequenos já entenderam o recado. Bicheira azul. Bicheira vermelha. Bicheira verde. Bicheira amarela. Bicheira amarela. Eu aprendi que a gente não pode ficar jogando nenhum lixo no chão e tem que sempre, e pilha, essas coisas que são perigosas, tem que levar de volta ao ponto de venda. A gente aprende que não é descartar os resíduos de qualquer jeito. Tem que, cada um vai ser descartado de um jeito. Uns vão para a reciclagem, outros vão para a composteira e outros vão para o aterro sanitário. Quem teve essa iniciativa foi uma estudante de Engenharia Ambiental da UPF. A Júlia leva orientações até a escola sobre o modo correto de descartar resíduos. E por meio da ideia da estudante, o colégio aderiu novas lixeiras e materiais que auxiliam no desenvolvimento do projeto. Eu faço parte do Instituto Lixo Zero Brasil. Venho há um ano já trabalhando com o conceito Lixo Zero. Como eu precisava fazer o meu trabalho de conclusão de curso, pensei em trazer algo diferente para Amaral. Como o Colégio Cristo Rei é uma escola referência dentro do município, eu entrei em contato com as irmãs franciscanas, que também sempre apoiam essas questões ambientais, e pedi aprovação para realizar o projeto aqui dentro. Então, o trabalho de conclusão de curso já encerrou, mas o projeto vai continuar sendo desenvolvido no decorrer do ano, porque a gente tem como objetivo alcançar a certificação de escola Lixo Zero. Então, para os próximos anos, a gente quer que essas atividades, que essas campanhas que estão sendo desenvolvidas, permaneçam acontecendo. Parece pequeno, mas esse trabalho de formiguinha, se colocado em prática em muitos lugares, pode tornar o planeta mais sustentável. E hoje, com a degradação em que vivemos, esse assunto é fundamental. E vemos nas crianças uma esperança de um futuro melhor, em mudanças de hábito. Eu acredito que esse projeto é muito importante, ele é necessário, e ele está transformando, sim, o nosso colégio, a vida de nossas crianças e a vida de nossas famílias. Muito obrigada. E ontem à noite aconteceu a segunda edição do Eco Brechó aqui na UPF. Preocupados com o impacto da moda no meio ambiente devido ao consumismo e ao descarte das peças, o curso de design de moda promoveu o Eco Brechó pela segunda vez. A ideia era trocar, doar, vender roupas, acessórios e calçados usados com baixo custo. Os estudantes também customizaram roupas. As peças que não foram compradas serão doadas a instituições beneficentes de passo fundo. Dor de estômago, de cabeça, indisposição, um resfriado. Certamente alguém já sugeriu para você fazer um chazinho com alguma planta para um desses problemas. A nossa equipe foi até o município de Quatro Irmãos para mostrar como a população da cidade faz uso das plantas para alguns problemas de saúde. Lá tem um morto medicinal comunitário. Elas fazem parte dos nossos antepassados e por muitos anos foram utilizadas para prevenir, tratar e até mesmo curar doenças. Porém, perderam expressividade com a chegada da indústria farmacêutica. Em 2006, a importância do uso de plantas medicinais e fitoterápicos entrou na política nacional do Ministério da Saúde. As plantas vivas passaram a ser ofertadas pelo Sistema Único de Saúde, com a ideia de garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional. Isso porque as substâncias encontradas em plantas como essas têm ação farmacológica e dão ao vegetal a classificação de medicinal. Significa dizer que é nelas que podemos encontrar propriedade bactericida, cicatrizante, analgésica, anti-inflamatória, anestésica. Bem, este é um morto comunitário localizado no município de Quatro Irmãos, que tem pouco menos de 2 mil habitantes. O horto possui cerca de 63 espécies de plantas bioativas, mantido por meio do trabalho de 6 agentes de saúde, que uma vez capacitados, ajudam a promover o poder medicinal desses seres vivos. E tem planta para tudo que é tipo de problema de saúde. Insulina? Insulina. Muito boa também, que daí ela pode ser usada junto com a medicação. A pessoa jamais vai poder usar só a erva, né? Vai ter que ser usada a medicação normal, que o médico receitou, mas ela assim, vamos supor, a diabetes está muito alterada, a glicose está muito alterada. Mesmo com a insulina, usando esse chá, ela vai regredir, ela vai abaixar. O alecrim é maravilhoso. Gente, eu tenho alecrim para toda a minha casa. É? Tu falou que inclusive bota no travesseiro dos filhos. Exatamente. Para, tipo, se animarem para o estudo, porque ele é um... Ele ativa... Estimulante. Estimulante para a memória. No centro do horto está um relógio humano, que indica o melhor horário de consumir o chá feito da planta. Quando tomado na hora certa, o efeito é potencializado. O local também recebe a visita de escolas. As crianças vêm, elas caminham, conhecem, elas colhem uma plantinha, depois lá na escola elas fazem uma pesquisa com a professora para o que serve, o que é bom, e sem contar que a gente incentiva também as mães plantarem em casa. O trabalho com o horto é desenvolvido há três anos e é mantido pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família, coordenado pela Mari Liza, assistente social formada pela UPF. Houve uma preocupação muito grande em relação ao grande consumo de medicamento. Aí a gente pensou em resgatar os chás, que isso já vem do cotidiano da vida das famílias e estava sendo esquecido. Hoje em dia, ir comprar é mais fácil, mais prático, né? E a gente teve uma grande parceria com o pessoal da Emater. Dá um incentivo para essa comunidade para diminuir um pouquinho a procura da medicação no posto, né? Vamos plantar, vamos ter em casa, vamos fazer um comprimidinho para o intestino com as ervas. Tudo uma coisa fitoterápica, né? Tudo dentro das normas certas, assim, uma quantidade certa. O local também é fonte de pesquisa para a Gislaine, que cursa serviço social na UPF. Eu também fui bolsista da universidade, um tempo, e nós estudamos com bastante força o saber tradicional e a cultura. Então, eu pretendo também, além do trabalho aqui no Horto, desse acompanhamento, desse resgate do saber popular, construir o meu trabalho de conclusão de curso relacionado a isso. E por falar em valorizar o saber popular, é pertinho do Horto que trabalha a Célia, uma moradora dedicada a transformar a planta em medicamento natural. É nas mãos dela que as folhas viram chá para infusão, xaropes, fortificantes, pomadas. Tudo isso chega até a comunidade, sem custo, e com um ingrediente bem especial. O amor. Acho que esse é o primeiro ingrediente, assim, que eu sempre puse em todo o meu serviço, assim, que eu gosto do que eu faço. O projeto está dando tão certo que as comunidades que formam quatro irmãos também estão adotando um horto próprio. O Valderi é um dos agentes de saúde que, com a ajuda dos moradores da comunidade Vila Nova, construiu este horto com cerca de 28 espécies de plantas. O pessoal, antigamente, não dependia muito de farmácia e produtos químicos, na verdade. E isso aqui a gente está fazendo com que o pessoal pare de usar aquilo e comece a usar mais isso. Então, antigamente, não se tinha muito acesso à saúde, né? Hoje em dia, o pessoal acha bem mais fácil ir lá no posto e sair com um monte de remédios, uma sacola de remédios. E a gente quer mudar isso, né? Um trabalho que une a comunidade, valorizando cultura, história e tradição sem descuidar da saúde popular. Eu uso bastante o chá da taquarinha, que é para a bexiga, né? O boldo, para o estômago, que é o chazinho que faz bem. E vale reforçar que o uso indiscriminado de plantas medicinais pode trazer riscos à saúde. Então, em caso de dúvidas, é bom procurar um médico. Essas foram as informações de hoje. Se você quiser rever nossas reportagens e entrevistas, você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Amanhã estaremos de volta ao vivo, ao Meio Dia 30, com novas informações. Tchau, tchau.